aqui um pônei olha pessoal o cavalo pônei isso aqui é um macho machozinho agora vamos ver as fêmeas olha que bicho interessante olha esse são de umas raças diferentes você sabe que raça é essa daqui bicho? você sabe que raça é essa aqui? é vermelho? sim é raça cinde é um touro né? esse bicho não é menino eu comprei uma vaga gravurada fechando boi aí eu queria essa anãozinha agora aqui está mojado o senhor é o dono daqui? é agora esse aqui nós encontramos agora ele já é um touro ele já é um touro né? esse aqui é um pônei né? pônei esse aqui é mini vaca e mini touro esse ali já tem dois anos mini vaca e mini touro né? tem um novilhinho também interessante já é um boi já essa daqui deu o que? esse aqui está com cinco dias daqui o filho dela é massa massa olha o dela aí esse aí deu o que está com cinco dias mini vaca né? mini vaca e mini touro tem um mini boda sim é tudo mini né? só para... aqui tem um mini porco também vamos fazer vamos fazer vamos passear tudo bem? tudo bem tudo bem era descochado de quatro, cinco como é? ah olha ela estava mojada também um pouquinho para dar vida esses animais eles surgiram naturalmente ou será que foi o homem que rapaz não sei como é não foi um homem que mudou hein? acho que é mesmo genética não é? é genética não é? é geneticamente não é? não é aquele de lá que você agarrou primeiro não aquele ali é filho da roca que agarrou sim acho que é como gente saiu o anão né? saiu o anão né? mini né? agora esses outros aí não é mini mesmo são as latinhas mini boda né? interessante foi um prazer viu? beleza olha aí pela atenção ele veio tem duas de oute as táxi e a tatuína do coração oi ai tá saindo a outra esse é atorante não é que eu aprendi oi 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 i oi 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 Se inscreva no canal.